Aí cê tá ligado, né? Aí galera, falando em tá ligado, sabe uma coisa que fica ligada sempre? O Câncer Voz, é muito bom mesmo, caramba. Tô suporte de novo. Alô, alô, serve cê tem? Calma aí, velho, rapidinho. Ah não, ah não, ah não. Assim não vai dar pra Edu não, porra. Tô aqui, ó, tá ligado, porra. Opa, farmacefe aqui, ó, tô puxando ali. Aí, boa, moleque. Não, quem não viu mentiu, velho. Jogamos muito, moleque. Caralho, mané. É, mó bom jogar bem, né? É, mó bom jogar bem, eu fiquei até, caralho, eu fiquei até concentrado aqui, velho. Fiquei até feliz, meu Deus. Queria agradecer meu pai, minha mãe. Ah, eu falei pra porra voltar, velho. Fistolou, fistolou, ficou puto, ficou puto. Tá formando malzinho, ó. É que ele é seu fã aí, tá timitão. Ah, mentira, cara. O quê? Valeu, co. Nami Flash. Aqui é assim, velho. A gente digita no chat pra mostrar que jogou muito. Se não for pra digitar no chat, eu nem digito. Fica selado, eu vou ficar muito puto, eu vou ficar muito puto. Obrigado, amigo. Ah, se vir, foi pegar o Blue, velho. O que que tá acontecendo? Meu Deus. É, viado. Nem Jesus salvava essa aí, filho. Obrigado. What the fuck? Ele fez três ult. É, velho. The Life of Snake. É isso que dá ficar jogando bem. Toma aí, ó. Se você vier aqui, eu te dou um double kill. Você bota fé? Não tem nem como descer, velho. Gastei tudo e tive que flechar aí dessa porra. Oh, se você vier aqui, eu te dou uma kill. Você bota fé? E como eu ia agora? Ai, filho, eu não cui tão essa kill, então. Eu não ligo. Eu não ligo pra esse jogo, velho. E por mim, por mim. Ó, ganhou um Blue, hein. Só não pode morrer. Não pode. Tá mesmo? Tô. Ih, desceu geral. Desceu geral. Cancela. Cancela, cancela. Eu tô sem ult. Tô puto. A Cassiopeia tá fidando. Ah, é você. Foi mal, velho. Tá jogando mal, velho, hein. Aí a gente vai tomar um ult da Cijone e vai morrer todo mundo. Vai, cancela. Eu te avisei, você não quis escutar um Robocomba alucinante. Aí, ó. Ah, velho. Fechou, tá bom. Eu vou básico, eu tô com 1.700. Isso pra suporte é tipo 8.000 de ouro. Olha isso aqui, velho. Tem alguém comigo? Peguei, peguei. Chato, né, esse Wzinho dela, né? Olha o foco. Nosso foco tá ruim. Nosso foco tá muito ruim. Eu tô tankando, eu vou ter que sair, hein. Boa porra. Caralho, ninguém. Deixa eu formar. Deixa eu formar um relicado. Caralho. A gente mata esse cara aqui, ó. Opa. Você mata esse MF? Você tem dano? Você tem dano? Não, vou voltar. Cara, toda hora você precisa voltar, Seven. Volta pro meu cu e tá no caralho. Porra. Até cuspi aqui, velho. De tão emoção. Eu não vou voltar, velho. Pra fechar a relicada. Toda hora. Vou gangar o mid. Não, velho. É que eu vou voltar aqui. Ô, Seven, os mini espanaram. Não, é que eu vou voltar aqui. Não, Seven, que não... É... Vou voltar, então. Jesus, velho. Isso aí, vai. Ela é doida. Nossa, farmei o relicário. Tô feliz, velho. Boa. Relicário! 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 Aê, caralho. Olha o Graves, olha o Graves. Ih, vai ter luta. Leva a torre, leva a torre. Destrói a torre. Ih, caralho. Relicário, caralho. Relicário, caralho. Se eu tivesse farmando o relicário, eu já tinha fechado o ZZ Rod já. Os caras não deixam farmar, velho. Não deixa, não deixa. Mas a gente não tem front line além de você, tá ligado? Não. Nossa. Olha isso! Que doença essa mimé, filha. Vai, mato ainda. O Starto, eu defendo os caras. E o relicário? Filha da puta, né? Nossa, a cataputa é minha, hein? Se farmar é porque é um bobão, hein? Vai, vai, vai. Vai logo, velho. É, porque tem que... Peguei! Mentira, queria só a torre mesmo. É, velho, a gente não tá tão mal não esse jogo, velho. Mas também não tá tão bem. Peguei! Caralho. Caralho? Isso tudo pra eu matar, velho. Calma aí, galera. Ô, vamos pegar esse Azir aí. Socorro! Desce, Seven. Farma aquele bot lá, ó. Como é? Eu desceu. Ué, tem um negócio que chama mouse. Você clima com o botão direito. Eu vou com você, velho. Porque eu quero farmar o relicário. Vamos lá. Deixa o senhor da puta aí, foda-se. Esse aqui não! Esse aqui não! Otário. Otário. Caralho, pelo menos. Entronei. Ah, velho. Não consegui usar nada. Porra de estupro. Ó, o Grevis. O Grevis. Caralho, esse stun me fodeu de um jeito. Você não tá nem ligado, velho. Velho, eu espero que você fale isso. Mas eu preciso muito voltar. Caralho, você vai tomar no cu, velho. Azedou pra caralho. Caralho, os minas não deixam andar! Tau, 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 tau. Caralho, deixa eu farmar o LK, ô! Caralho, ninguém deixa eu farmar, velho. Fia no cu. Agora não vai pra aí, não, velho. Eu tô safe. Olha isso, velho. É muito pirocudo pra me matar, velho. Caralho, os caras não deixam farmar o relicário, nem cacete. Respira, velho, respira. Ah, vem só pra roubar, velho. Vagabunda. A gente não dá dano nesse negócio, velho. A gente vai morrer, sabe o que fala? Relicário, relicário. Tá, agora a gente nem luta com os caras. É questão de dragão. E quatro dragão eles têm. Eles vão dar muito dano, tá ligado? Olha isso. Não é papel do que é um papel, pelo menos. Vai morrer ainda, velho. Olha lá, eu dei quase o mesmo dano que o Lee Sinful Damage, velho. Tá esporte de novo nessa merda, velho. Eu vou, ó, vou ficar mid. Qual foi? Eu tô mid, velho. Então, vou ficar mid, mané. Caralho. Você vai ver o level 2 flechando o grebe do mato, você não vai entender nada. Só bando em LeBlanc aí, que LeBlanc eu não consigo grebar, não. Eu não tenho nem runa, velho. Eu tô jogando com as runas. Você leva aquela PG, a mesma foto do Lep todo dia? Eu tô tipo isso. Mesma runa todo jogo. Aí, agora eu e Seven no bot. Pode escolher aí, velho. Eu tenho Blitz. Eu tenho Blitz. Eu tenho Blitz. E tenho Maltus. Vocês não estão ligados. Eu tô ligado. Vocês estão ligados? Você tá ligado, Seven? Vamos falar a verdade aqui, bicho. Eu tô ligado, velho. Nossa, começou bem. Pra quem não conhece esse Champion, é o Remake da Soraka. O Q é um heal, que é um skill shot, que é a nova mecânica aí da Riot. Ele é um... Ó, os caras pegaram dois, velho. Ótimo, já dei. Ó, o cara tá vindo atrás de mim aqui, humildaço, mano. Tô nem aí, vou só dar a volta aqui, tô de boa. Opa, deu esquivadinha em script ali, hein. Tô nele, loucão. Vou dar o cooldown agora. Peguei, peguei aqui, ó. Se eu grebar, você mata? Aham. Opa, errei ali só pra ver pra que lado ela esquiva, tá ligado? Não, eu sou bem doido, eu sou bem doido. Quebrei, 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 quebrei. Pode farmar. Você quer pegar o Gold, né? Seu viado. Eu quebro, eu quebro. Vai farmar. Obrigado. É muito gentil. 60 de Gold, velho. De vez, assim, ó. Papá. Tô até emocionado aqui, bicho. Aquele relicário, velho. Farma um relicário, eu fico de peru duro, não vou mentir, não. Pegar fast blood? Já pra mim, pelo amor de Deus. Ah, então pega aí, pô. Se você tiver dano, otário. Nice hit. Meu. Sabe. Você que dropou essa pink aqui? Podia deixar pros caras que não farma, né? Pá, vale a pena a minha pink, né, velho? Também do mid, velho. Joga uma ult aqui. Sem ult. Aqui, ó. Olha essa nível aqui, velho. Tá sem ult, né, filha da puta? Tá sem ult, né? Não, você tá sem ult, né? Tô sem ult, mano, é? Aqui, ó. Ela tá com 10 de life. A ult passando. Deu agora. Véi, tudo bem que tinha um a menos, mas a gente fez a Caitlyn que tá, velho. Isso tem que contar pra alguma coisa. Deu zica lá no Seven, galera. Vamos dar uma esperada aí. Você... A cachorra... A cachorra do Seven puxou a tomada do PC dele, velho. Ele tá religando o PC, galera. Calma aí. Caralho. Caralho.